São imagens do ginásio Amaro Vieira da Costa em Humuarama no Paraná onde o time da casa que lidera o grupo C da Liga Nacional de Futsal recebe o Jaraguá, time que está 100% na competição mas também só jogou uma partida até aqui, venceu por 4 a 3 ao Pato Você tem as imagens da quadra, é um grande duelo no estado do Paraná para paranaenses e catarinenses que você acompanha a partir de agora comigo, Napoleão de Almeida e com os comentários de Alê Oliveira Fala aí Alê, tudo bem? Ô Napo, que prazer falar com você, que prazer falar com a galera do futsal mais uma vez e hoje para um jogo dos mais interessantes dessa primeira fase num grupo C que é muito, mas muito equilibrado e que vai ter o confronto do Humuarama, que é uma das equipes que acabaram iniciando melhor essa fase da competição contra um dos favoritos, né? O Jaraguá fez um investimento muito interessante com jogadores muito experientes em nível de seleção e traz pra essa Liga Nacional uma das equipes mais fortes da competição tanto que iniciou o campeonato vencendo fora de casa o atual bicampeão Pato por 4 a 3 são vários nomes conhecidos nessa equipe do Jaraguá daqui a pouco a gente vai confirmar a escalação mas sem dúvida alguma que é uma atração nessa primeira fase nessa fase de grupos aí da Liga Nacional o Humuarama e Jaraguá e evidentemente uma atração ainda maior é... Napoleão Almeida na narração, ok? Muito bem, ouvimos aí o hino nacional brasileiro antes o hino do estado do Paraná e a gente vai conferir as escalações das equipes como vem a quadra, o Humuarama e também Jaraguá time da casa, o Humuarama vai de Alê Falcone no gol Lucas, Oshita, Moura e Augusto é o conjunto do Humuarama que está em quadra para encarar o Jaraguá e a gente vai ver também a escalação do Jaraguá logo após este minuto de silêncio respeitado portanto o minuto de silêncio vamos à escalação da equipe do Jaraguá que chega a este jogo escalado com João Neto no gol Felipe, oito e meia, Cabreúva e Jé é o time do Quioro que vai a quadra o conjunto os cinco iniciam esta partida Alê Oliveira, Jaraguá jogou uma, ganhou uma jogou fora de casa inclusive o Humuarama em três jogos tem uma vitória e dois empates time de amarelo é ouro nesse jogo aí Alê? É, eu acho que sim, né? um dos maiores investimentos tanto que a gente viu na escalação alguns jogadores aí consagrados, né? jogadores em nível de seleção brasileira Jaraguá com 100% de aproveitamento vem sendo fora de casa o atual bicampeão o Humuarama invicto na competição se você olhar aí no que tem de elenco as duas equipes Jaraguá tem alguma vantagem, né? mas o Humuarama vem com moral porque conseguiu um bom início uma sequência importante como é importante também pro Humuarama conseguir uma boa pontuação no turno, né? porque no retorno vai praticamente decidir a sua vida nesse grupo C jogando em Santa Catarina, né? então é muito importante você garantir aí, fazer uma como eu fiz durante a minha vida fazer uma bela gordura pra depois desfrutá-lo, ok? é isso, tanto que a AFSU Milgrão que é o perfil do Moarama aí torcedorzão tá dizendo olha que legal ter os comentários de peso do Alê Oliveira esse craque das chascarias o cara tá por dentro aí saída de bola pertence ao Jaraguá você vê ali o Felipe pra dar o início ao jogo a bola tá rolando nas quadras do Brasil é a Liga Nacional de Futsal você acompanha com a gente o Moarama e Jaraguá a primeira tentativa ali a bola espirrou chute foi dado na participação ali o Moarama chegava o Jaraguá chegava melhor dizendo você percebe de volta a tentativa ali do Felipe ainda ficou com escanteio a bola veio um abacaxi pro Alê Falcone, né? um dos destaques do Moarama goleiro que tava trabalhando no Irã cruzamento do Cabreúva 8x6 vai na proteção chega ali a marcação do Augusto a posse se mantém com a equipe do Jaraguá treinava no campo minado, né? lá no Bahia é mais difícil é perigoso, né? vem o Moarama primeira do time da casa trocando passes Mura já girou participação do Lucas vai voltando bastante ali o Olchita a bola está com o goleiro Alê Falcone Olchita se fecha o time do Jaraguá Olchita vinha 8x30 desviou a bola jogadores do Jaraguá queriam o lateral a bola acaba sendo desviada ali na participação do Jé pra escanteio ao primeiro do Moarama vamos chegando ao final deste primeiro minuto da primeira etapa contagem regressiva até 20x0 a 0 ao placar chute de primeira pegou mal demais na bola, hein? famoso pé de vírgula nessa aí, viu Alê? é, essa jogada aqui é bem tradicional, né? porque você foge da marcação por setor da marcação por zona ó o 8x6 que é um... parece que tá jogando de máscara, né? mas é a barba, na verdade é, parece um pouco o Murilo Couto também, né? o nosso querido Salah do humorismo e ele também é um personagem muito interessante é que agora sem torcida fica mais difícil pra ele, né? mas ele sempre inventa alguma comemoração maluca vem o Moarama tentava o bom giro o Mura marcação chegou firme ali são os primeiros movimentos de partida no interior do Paraná zero Moarama zero para o Jaraguá chute direto tentava o desvio boa participação ali do João Neto na sequência o Jaraguá ficou com a posse você tá vendo aí o Cabreúva muito interessante ver essa saída de tiro de meta do Jaraguá, né? porque o Lucas Quioro treinador ele tem uma herança muito forte do PC de Oliveira PC de Oliveira treinador campeão mundial pra mim o melhor que eu já vi trabalhando como técnico e o Lucas é uma espécie de seguidor do PC então tem várias propostas táticas igual ao treinador campeão do mundo girou bem ali tenta descer do time da casa olha o chute ela vai na rede pelo lado de fora teve desvio time do Moarama tenta pressionar você vai acompanhar na repetição o Chita girou escapou bateu o goleiro João Neto tocou nela ali é escanteio tá pedindo o Augusto o Chita também movimentação é mais atrás Mura deixadinha aparece pra tabela interceptação foi boa Felipe vem com ela ainda o Felipe inversão de jogada até 8,6 trabalha trabalha a equipe do Janaguá tenta manutenção de posse de bola ali o Jé trabalha com Cabreúva mais uma vez com o Jé 8,6 pede recebe Felipe Cabreúva de primeira tenta o lançamento completamente equivocado Ale Falcone saiu pra fazer só a cobertura o melhor futsal do mundo é brasileiro é a Liga Nacional de Futsal você com a gente pode fazer igual o professor Charles aí que tá com a gente em Penha Santa Catarina curtindo essa transmissão eu adoro um homem grisalho viu Charles por favor me liga a gente viu aí o Augusto né camisa 7 do Moarama tá parecendo um pouco o Gargamel e é sem dúvida uma das atrações do time jogador também muito experiente e tem a lei do ex porque ele foi tricampeão da Liga Nacional jogando pela Malvin Jaraguá e isso é igual radiação você não vê mas faz um mal danado tentava sair ali o 8,6 saiu com bola e tudo Ouxita tá nela estamos com 17 na regressiva Lucas já girou a bola Moarama tenta buscar o apoio boa tabela do Augusto veio Cabreúva fez a cobertura tentando sair o Gé Cabreúva tá sufocado o time visitante ali a marcação do Moarama é muito forte uma marcação pressionada por isso que quando pode o Jaraguá joga com o pivô com o Gé que é muito forte na proteção usa muito bem essa base que ele tem um dos principais pivôs do nosso futsal então pra sair da pressão acaba sendo uma boa alternativa tá aí o Mura a arbitragem tá dando ali uma orientação é o filho do seu barriga né o professor é o chute direto pro gol pra fora na rede pelo lado de fora a posse é do Jaraguá vai aí o professor em Onho até deu uma emagrecida né o árbitro do jogo que é em função aí desse isolamento né não pode ir na hamburgueria na lanchonete né e nem no rodízio aparece bem Alê Falcone vem o Moarama bola rolada pra pintar o gol defesaça ali novamente do João Neto tinha uma boa chance o time do Moarama você acompanha na repetição a trama rápida João Neto saiu fechando ainda bem que essa foi na barriga né Alê mais embaixo é perigoso isso aí pode aí de novo pegada dura é a marcação pressão tenta não dar espaço dessa vez com falta né pegou o 8x6 mas é um bom começo de Moarama né numa outra rotação uma pegada muito mais forte um encaixe de marcação também que tem se mostrado eficiente Jaraguá não conseguiu encaixar o seu jogo ainda uma tentativa de lançamento do 8x6 a bola foi desviada para trás escanteio para o Jaraguá o Chito interceptava ali Jaraguá tenta a descida você vai ver que o Felipe está indo para a cobrança o Gé está um pouco mais atrás Cabriuva também lançamento é para o Gé ele bate de primeira para o gol ela vai para fora tentativa do Gé todo mundo viu ele ali mas deixou ele chutar é porque a gente a gente falou inclusive no lance envolvendo o Augusto no escanteio de Moarama marcação é por setor então fecha aquele bate mais próximo da bola então essa bola consegue viajar para a segunda trave e aí o jogador tem liberdade é que é uma bola difícil de pegar nesse boleio de fora o Augusto pegou mal o Jé já pegou melhor está aí o Augusto recua até o Lucas Ouxita de primeira erra o passe trabalhando ali o Jé recua Cabriuva faz a abertura Felipe está com ela o Felipe tentou e viu bem 8-6 vem 8-6 devolveu lá no Felipe trabalha o Jaraguá a bola é boa 8-6 limpou bateu ela vai para fora teve desvio da defesa quase a primeira boa do Jaraguá é porque essa bola ficou girando de um lado para o outro da quadra e quando essa bola chega no 8-6 ele entra pisando para cima do Ouxita e aí ele consegue uma vantagem importante um espaço importante para a finalização de pé direito agora o erro de passe e posse de bola para o Moarama LNF TV o melhor futsal do mundo ao vivo e online a crona é show de confiança qualidade e segurança agora o Augusto viu o Gasparzinho passando lá deu passo completamente equivocado devolvendo a bola para o time do Jaraguá vamos chegando a 15 na regressiva são os primeiros 5 minutos do jogo placar na 10 a 0 8-6 com ela recua Cabreúva deixou com 8-6 na cavadinha tentava pôr velocidade Cabreúva saiu um pouco lento ela volta para o time do Jaraguá teve mexida ali entrou o Léo Café no jogo para ver se dá uma acordada no time e não é café com leite isso que é mais importante porque o Moarama tem uma intensidade muito grande a gente destacou o bom início da equipe do Neivito mas para manter essa intensidade esse ritmo você tem que fazer essa troca do quarteto de linha constantemente e é o que faz o treinador do Moarama está aí o Alê Falcone sai jogando curtinho o Léo Café trabalha a bola ao time da casa foram duas mexidas já deu para ver também em campo ali o Caio Jotinha está pedindo aqui o Léo Café veio o chute direto para o gol para fora mais uma vez o Moarama tentando como Jaraguá não dava espaços com as linhas a tentativa de mais longe foi para fora João Neto sai jogando 8-6 busca lá pela direita agora o trabalho ali com o Gé deixou Felipe Cabreúva recebe Gé na proteção girou errado Léo Café tentou passe acabou errando é só lateral para o time do Jaraguá e aí são formas de entender o jogo diferente do Jaraguá e do Moarama o Moarama vai trocar os seus jogadores com mais frequência o Jaraguá vai deixar mais eles em quadra primeiro porque é um elenco mais curto que tem o Jaraguá e tem ausências importantes como o Fê como o Luan como o Henry e também para manter para preservar o bom momento do jogador em quadra por mais que exista um desgaste mas ele tem jogadores aí muito importantes que ele confia muito e que ficam com mais minutos no jogo 8-6 deixou a bola na fogueira boa dividida vem o Moarama para fazer para fora inacreditável o gol perdido pelo Douglas olha aí por esse ângulo ela beijou a trave e saiu olha Oliveira ele tirou bem a bola que acabou tocando na trave num erro da saída de bola numa falta de coordenação do 8-6 com o Cabreúva eu acho que o 8-6 esperava uma entrada do Cabreúva não aconteceu e o Moarama teve a sua melhor oportunidade no jogo até agora chegamos a 13 na regressiva mais uma vez o Douglas já deixou atrás se organiza o time da casa se fecha o Jaraguá Léo Café trabalha mais a frente sai jogando 8-6 tem velocidade para passar espera chegar a marcação gingou bonito se quiser o Felipe ele prefere a batida puxou ali para a canhota bateu para o gol a bola acabou saindo teve desvio escanteio para a equipe do Janaguá se apresenta por lá o Cabreúva chute de primeira tentativa mais uma vez do Jé estava soltinho mas pegou mal na bola a posse é do Moarama Moarama que tem quatro jogos realizados nos últimos dez dias os três jogos da Liga Nacional de Futsal 3x2 no Joaçaba 1x1 com Tubarão e 1x1 com Campo Mourão e teve também um confronto do Campeonato do Paraná então é evidente que é uma liga diferente por causa do calendário da paralisação e que tem aí um cobre um preço alto físico dos jogadores boa roubada 8x6 ajeitou atrás chegou rasgando lá de trás Léo Café já está lá com o João Neto 8x6 deixou a quadra foi só bater o lateral passou tão perto do técnico eu achei que foi dar uma descansadinha também mas não que nada é que o estava ali o Ney Vitor o técnico do Moarama que ostenta um belo corpanzil no melhor estilo seu boneco e aí o 8x6 teve que fazer aquele desvio do professor adversário para não não causar nenhum acidente nenhum desconforto vem o Moarama linha de fundo cruzamento para trás fica com ela ali João Neto jogando com 8x6 Jaraguá tenta evoluir no jogo adiantou bem a bola ali mais uma vez retoma a posse o Moarama tem velocidade cabreúva não quer saber de brincadeira chegou rasgando primeiras trocas no Jaraguá e faltando 12x50 aquela diferença que a gente disse da forma de entender o jogo do Lucas que ouro pro Ney Vitor diferenças também com relação aos elencos Jaraguá com um elenco tecnicamente talvez mais poderoso com jogadores muito experientes mas em menor quantidade principalmente com os desfalques então demora um pouquinho mais pra trocar essa equipe do Jaraguá tá aí o Igor avançando entrou agora há pouco no jogo acabou saindo com bola e tudo tenta voltar Igor pelo Jaraguá avançou tentou passar pela marcação do Léo Café já fez a abertura Igor recebe de volta a bola é girada na troca de passes o chute teve desvio vai pra fora LNF TV o melhor futsal do mundo ao vivo e online umbro é futsal futsal é umbro se apresenta lá pra cobrança o Eder que entrou ainda há pouco também vem o chute ela foi na rede pelo lado de fora Léo Café se organiza o Moaramba você já viu o passe ali do Caio Jotinha um pouco mais a frente o Douglas tentava acaba ficando só com o lateral caminhamos para 11 na regressiva este é Caio Jotinha girando a bola mais uma vez até Léo Café Café para Jotinha de volta o Léo Café recebe de novo tenta escapar da marcação perdeu a bola contra-ataque é do Jaraguá pode ser um bom lance Igor pintou pintou na cara do gol rolou pra trás o gol tá aberto ajeita mais uma vez Jé perde o contato com a bola é a vez do Moaramba sair na velocidade falta falta do Jé em cima do Caio Jotinha ele sai apontando ali ele queria falta para o Jaraguá é anotar a falta pelo menos porque o árbitro entendeu que era uma vantagem do Jaraguá e foi uma vantagem mas demorou muito para concluir a jogada a equipe visitante e ainda quase deu um contra-ataque só não foi efetivo porque o próprio Jé acabou parando com falta LNF TV o melhor futsal do mundo ao vivo e online BetSul o melhor site de apostas esportivas da América do Sul movimentação de bola para o time do Moarama Cauê recua aí está o Ale Falcone faz o lançamento à frente escorrega levanta briga é valente mas não arbitragem já está parando tudo não vale a posse é do Cabreúva pelo time do Jaraguá peguei um pouco de ranço do Léo Café não pelo jogador que é muito bom jogador mas pelo Sandrinho nosso comentarista campeão do mundo que pegou 20 reais para pegar um Léo Café para mim e não devolveu o troco também pelo tamanho do copo que ele trouxe para você trouxe um no contagoto o café comprou no aeroporto esse maldito que eu amo tanto está aí Léo Café trabalha a bola o time do Moarama roubadinha do Cabreúva bola comprida demais ela vai nas mãos do Ale Falcone chegamos a 11 na regressiva quase metade deste primeiro tempo já está em quadro aí o Danilo participa girou esqueceu da bola olha a chegada do Jaraguá para marcar boa finta o chute para fora o João Guilherme que desagradável na finta de novo bateu para fora que jogada fez tudo certinho faltava isso para tirar um 10 mas acabou errando o alvo tirando demais do Ale Falcone mas uma bela jogada ameaçou ameaçou e bateu e aí mais um chute na rede pelo lado de fora aí não conta gol viu Ale é mas o jogo é muito bom nesse primeiro tempo o Jaraguá conseguiu soltar um pouquinho fez as alterações os jogadores que acabaram entrando nesse momento do jogo estão com personalidade estão criando oportunidades até mais velozes do que a primeira formação então é um primeiro tempo que agrada bastante tenta sair de trás do time do Jaraguá nossa meta ela vai ficar de graça com a equipe da casa com o time do Moarama movimentação feita ali pelo Mura voltou a quadra intercepta trabalha o Jaraguá você já vê Pirulito Pirulito escorregou caiu disputou ali o João Guilherme no pé de ferro o melhor para o time do Moarama a bola é boa o chute em cima da marcação rebote ainda do Moarama Danilo já chamou apoio Pirulito desviou ali ela vai saindo LNF TV o melhor futsal do mundo ao vivo e online a crona é show de confiança qualidade e segurança chute em cima da marcação ela volta mais uma vez posse para a equipe do Moarama Danilo vai lá se apresenta para movimentar a bola atrás está o Mura Danilo na movimentação rolou curtinho com o Mura girou bateu em cima tira de lá João Guilherme ela volta com Alê Falcone quando você jogava francês ou queda de braço teu nome era Alê Falcone também? não, não e esse Alê Falcone que é um dos destaques para mim não só do Moarama mas também do campeonato olha o Ionho aí conversando naquela resenha gostosa aí o Alê Falcone ele mete um estilo meio youtuber meio aqueles Felipe Neto cabelo e coisa o samurai que deixa ele ainda mais fraco de feição tem tempo em quadra a gente está vendo aí as orientações dos técnicos quem chamou o time ali para bater um papo foi o Ney Vitor do outro lado o Jaraguá a placar é de 0 a 0 então é hora de ouvirmos porque ninguém colocou na rede ainda eu acho que oportunidades não faltaram o Moarama começou melhor aos poucos o Jaraguá foi encontrando espaço para jogar teve algumas boas finalizações com 8x6 teve chance também com o Gé depois as alterações do Lucas Quioro o time começou também a trabalhar com um pouco mais de velocidade acho que é bem equilibrado o Moarama criou mais mas é um primeiro tempo movimentado com boas chances talvez pela falta aí de um pouquinho mais de capricho na finalização e o bom trabalho dos goleiros mandar um abraço para um outro craque a gente está recheado de craques aqui na Liga Nacional de Futsal nos comentários o Sandrinho o Paulinho japonês quem está nos honrando nesse momento com a audiência é o Fininho outro super campeão jogador referência no Futsal para todo mundo então é uma honra ter o Fininho aí na nossa audiência um grande abraço viu Fino o Dijan Esteves está com a gente também está feliz em ver o Ale Oliveira aqui mas não é esse o perfil dele viu não é esse aí não qual que é o teu perfil é outro né eu sei que não é esse esse é dos teus fãs é esse eu não conheço não o meu é só é bonde do Ale bonde do Ale é porque antes era junto com o nome da minha primeira emissora daí tive que tirar e aí virou bonde do Ale porque já estava tudo mas eu gostei do líquido que ele carrega na foto ali o isotônico de cevada que é sempre importante para o que? para soltar a musculatura é funciona bem né quarta-feira já pode desde que horas né nada em algum lugar já está de noite né aparece lá o Igor para movimentar a bola soltou aqui no João Guilherme João Gingô vai encarar a marcação ali do Danilo passa rápido o João Guilherme na velocidade ela sobrou para pintar o primeiro bom a marcação ali para fechar a porta do Lucas time do Jaraguá criou bem a jogada você vê o João Guilherme do outro lado chega o chute de primeiro o Lucas impede o gol e tira para escanteio ficou se lamentando o Pirulito tiraram o doce da boca dele ah o Pirulito ia ser feliz né mas infelizmente para o time de Jaraguá foi bloqueado né fechou as pernas na hora do Pirulito se consagrar deixadinho chute para o gol para fora tem pressa o time do Moarama lançamento do Falcone ela foi direto para fora sai jogando o Jaraguá chegando a nove na regressiva está aí João Guilherme troca passa o time de Santa Catarina aperta ali a marcação mas com falta chegou fazendo falta na jogada do Lucas de novo para você ele chegou ali junto do João Guilherme arbitragem viu falta no lance mais velocidade nesse quarteto do Jaraguá e um pouco menos de intensidade dessa marcação de Moarama né começou muito forte agora já dá mais espaço João Guilherme recua tá aí o Pirulito fez o passe de volta com o João Guilherme aperta bem o time da casa vem o Moarama bom giro esqueceu da bola insistiu caiu ali falta falta em cima do Mura falta apontada para o Mura você vai acompanhar ele girou bem aí ah foi puxado né puxado pelo João Guilherme e vai descansar um pouquinho vem uma situação aí programada né nessa falta provavelmente por um bate de pé direito de um destro né é uma boa situação evidentemente para a equipe de Moarama vamos ver se o Ney Vitor tem alguma situação tem com certeza uma situação ensaiada uma falta nesse posicionamento quem tá ali é o Cauê preocupação do goleiro João Neto pediu três homens na barreira tá aí João Neto recua um pouco o Igor para ajudar na meta ficaram só dois Cauê toma distância vem para a bola autorizado Cauê para o chute para o gol defesa essa do João Neto na sequência a bola acaba saindo no toque do Oshita você revê a cobrança do João Neto aliás em cima do João Neto estava esperto o goleiro tentativa ali do Cauê essa bola era para o Augusto no pé direito ali mais próximo da segunda trave um bloqueio ali que fizeram justamente para que ele tivesse essa liberdade mas às vezes vai da sensibilidade do jogador sentiu uma brecha para bater direto que arriscou Oshita consegue o passe na parede para fazer o pivô passou Oshita não recebeu insistiu agora a bola chega ali aos pés mais uma vez do Lucas Oshita girando tá aí o Augusto o Arama volta com a formação inicial Oshita recua a bola corre demais posse para o Jaraguá LNF TV o melhor futsal do mundo ao vivo e online Umbro é futsal futsal é Umbro vai buscar jogo o Igor trabalha pelo time do Jaraguá João Guilherme recebe conduz jogada boa marcação tem dificuldade o Jaraguá para sair a bola recuada até João Neto ele faz o lançamento deu nada direto para fora placar de 0 a 0 nessa primeira etapa o Moarama entrou na rodada como líder com 5 pontos uma vitória e dois empates o Jaraguá só havia jogado uma e vencido o Pato Oshita trabalhou ali com o Augusto aí o Augusto ainda ele Oshita caminha está sozinho Moarama agora busca reiniciar a jogada Oshita mais uma vez Solta ali o Caio Jotinha para o Lucas Lucas com ela Oshita ainda ele soltou no Augusto vem Augusto bateu em cima da marcação do Pirulito a bola acaba saindo o Augusto é um carequinha raiz é esse é muito experiente jogador multicampeão inclusive o que a gente falou aqui jogou para o Jaraguá é um dos organizadores desse time do Moarama e está fazendo também uma boa partida nesse primeiro tempo o Lucas que está bravo e tem motivo para isso eu acho que é um jogo o Lucas gosta muito de ficar com a bola de atacar de agredir e tem algumas situações programadas para isso que eu falei muito aqui inspirado no PC olha a boa chegada desperdiça chance o time do Moarama tentativa ali com o Caio Jotinha a gente vai ver olha a jogada rápida e mais uma roubada de bola o que explica um pouco do descontentamento do treinador do Jaraguá essas situações programadas elas estão com mais dificuldade essas jogadas programadas olha o Caio Jotinha interceptou bem o Chita girou o Augusto com ela Caio dominou de calcanhar na cara do goleiro João Neto uma defesa sacrificante ali e aí pintou cartão amarelo justamente para o Caio Jotinha a gente está vendo a sequência já onde teve a falta ali no meio mas antes foi um toque de calcanhar ali o goleirão saiu está no preço de ser goleiro ainda é e aí o João Neto vai se destacando justamente porque o Jaraguá não consegue aplicar esse jogo de ataque de saída de pressão com a bola com as situações programadas do Lucas Quioro e o Moarama vai se aproveitando disso só que não consegue traduzir em gols e aí isso é perigoso quando você enfrenta uma equipe tão poderosa como essa do Jaraguá você está vendo que o Igor está ajeitando a bola ali aliás ele passou por ela deixou ela está em destaque ninguém quer a bola todo mundo quer a bola vamos ver quem vem para a cobrança é ele mesmo Igor só um homem na barreira olha ela aí objeto do desejo de todos que estão em quadra Igor na bola 6 e 32 na regressiva autorizado deixou João Guilherme o chute em cima da marcação e já saiu entrou para fazer barreira ali e saiu o Hugo Igor na frente aperta bem a marcação do Moarama e aí tem falta o jogo começa a ficar mais parado com faltas ali também acho que tem um pouco a ver com o desgaste essa reta final de primeiro período começa a ficar mais truncado a falta é o último recurso da marcação e principalmente para impedir o contra-golpe do adversário ela tem sido mais utilizada Augusto não passa pela marcação ganha o lateral movimento atrás pede recebe o Lucas errou o passe vem Jaraguá na velocidade já girou esqueceu da bola Augusto pega ela são 3 contra 2 a rolada de bola para chegar na linha de fundo ali o cruzamento para trás teve desvio Moarama pelo menos fica com o escanteio Olchita a gente está vendo essa barulheira esse é cacho de som né é o DJ o DJ Malboro que foi contratado justamente para essa peleja ok Augusto e a arbitragem já aponta ali irregularidade no lance dá uma olhada foi ali a falta em cima sem bola sem bola em cima do Caio bola parada e também para organizar seu time LNF TV o melhor futsal do mundo ao vivo e online BetSul o melhor site de apostas esportivas da América do Sul você com a gente curtindo essa transmissão pode participar pelas redes sociais com a hashtag LNF 2020 mande seu recado para cá interaja conosco estou ao lado de Alê Oliveira hoje o que não falta é recado para você viu Alê xingando porque normalmente no Twitter os caras dão uma xingada boa né Alê você prefere jogar com a torcida a favor ou contra pergunta o Fabrício ah sempre a favor é mais legal né mas entre jogar sem torcida e com a torcida contra eu prefiro jogar com a torcida contra mas entendo evidentemente o momento delicado que a gente passa é que mesmo a minha torcida ficava contra o meu futsal né então era complicado para a gente o Fininho está com a gente ligado aqui te mando um abraço o Alexandre Orestes também está na audiência e o Dijan agora está seguindo seu perfil correto viu ah que bom obrigado isso vale dinheiro não vale você ficar nos assuntos mais comentados com bastante xingamentos e ofensas a mim e os familiares também entendi muito justo falta para o Moarama Augusto deixou jogada ensaiada mas não foi bem ensaiada não o Lucas telegrafou o passe ainda assim ficou com o lateral Lucas para o Augusto Augusto gira tenta escapar da marcação do Igor faz o passe cai o Jotinha cai o de volta com ela na cavadinha gira o corpo ali para chegar a participação mais uma vez do time do Moarama até o Augusto tentava jogar da linha de fundo mais uma vez João Neto importante ali apertando o ataque da equipe do Moarama ainda destaque o João Neto de novo ele Gabriuvo e oito meia estão ali estão assanhados para voltar é e aí você tem qualidade você tem experiência nesse momento da partida à disposição do Jaraguá bola mal passada vem o Jaraguá o chute prensado ela vai direto nas mãos de Alê Falcone vai jogando com o Augusto boa interceptação jogada rápida o passe equivocado ali na tentativa do Pirulito tem pressa o Moarama o chute teve desvio vai para fora tentativa do Moarama mais uma vez fica com mais um escanteio você percebe a movimentação o Lucas vai fazer a cobrança por lá o Caio saiu de perto o Augusto está lá no fundo oito meia e Cabriuva já estão em quadra a bola é para o Augusto oito meia vem intercepta na fogueira ela está viva fica com oito meia tentava o passe consegue a inversão de jogada a bola é para João Guilherme vem João Guilherme ciscou para lá bateu cruzado para fora mais uma chance que desperdiça o Jaraguá o placar segue em 0 a 0 é um amigo íntimo do um contra um o João Guilherme camisa 51 do Jaraguá gosta desse confronto na individualidade e normalmente prevalece porque é muito habilidoso cavadinha de bola tenta chegar ali o time do Moarama antes do Caio chegou o Cabriuva rasgando temos 4 e 26 ainda para serem jogados neste primeiro tempo placar é de 0 a 0 Caio na movimentação se mexe perde recebe Oshita trabalha na frente recebe bateu para o gol gol do o Moarama Oshita você acompanha na repetição que belo trabalho de pivô do Caio ele recebeu soltou foi para o chute bateu na gaveta sem chances de defesa para João Neto Oshita restando 4 e 16 coloca o Moarama na frente o Moarama 1 Jaraguá 0 Ale Oliveira talvez a jogada mais tradicional do futsal até do futebol de salão toca dá um balanço e vai bater no pé foi isso que fez o Oshita e contou ali com uma pequenina soneca do João Guilherme que olhou para trás para ver onde estava a bola e não conseguiu acompanhar o camisa 31 Caio foi muito feliz porque esperou o tempo certinho para ajeitar essa bola e o João Neto que está fazendo um bom primeiro tempo pegou bolas mais difíceis do que essa foi uma bola com muita violência mas que normalmente ele consegue fazer a defesa mas de qualquer forma o Moarama criou mais nesse primeiro tempo e vem João Guilherme perde o contato com a bola o Moarama se manda Augusto boa finta ali no meio a bola não passa o Moura desperdiça a chance 8x6 já dá a resposta conduz escapou de 2 soltou João Guilherme está com ela vai encarar a marcação João Guilherme se escopra lá para cá rolou atrás ajeita Cabreúva soltou na ponta está de volta João Guilherme bateu para o gol para fora do gol ela acaba saindo é posse de bola para a equipe do Moarama 1 para o Moarama 0 para o Janaguá Moarama vai pulando para 8 pontos o gol foi de Oshita você que está com a gente pode participar aqui hashtag LNF2020 mande seu recado para cá participe com a gente mande seu recado para o Ale Oliveira que está comentando futsal conosco aqui na LNF TV na TVN Sports Augusto recua lançamento cumprida demais João Neto João Neto está com ela tem pressa chamou 8-6 gingou 8-6 fez a abertura se fecha o Moarama Cabreúva recebe é o capitão da equipe puxa para o meio 8-6 está por lá Cabreúva de volta cutuca a frente é Gé achou agora o Felipe gingou Felipe para a parede vem bem a marcação tomou bonito ali para sair para o jogo time do Moarama aí a bola foi comprida demais fica de graça para o Jaraguá 8-6 vai encarar Augusto puxa para lá para cá dança na frente do marcador chamou Cabreúva deixou com 8-6 tenta achar algum espaço o time do Jaraguá 8-6 foi para a finta Augusto na marcação quem toca por último é o jogador do Jaraguá posse é de o Moarama está com ela ali Ale Falcone vem buscar jogo Cabreúva tenta pôr velocidade o chute a defesa do Ale Falcone defesa de cinema do goleiro do Moarama você acompanha na repetição a chegada na pancada ali mais uma vez do Felipe na sequência a bola acaba saindo a posse é do Moarama é um goleiraço dá uma segurança enorme para o Moarama o Ale Falcone a gente já falou da sua experiência da sua capacidade técnica então quem tem um goleiro como ele já tem aí meio caminho andado lançamento bola de graça vamos chegando a dois na regressiva troca passos o Moarama está aí Cabreúva aliás é o Jaraguá evidentemente de novo Cabreúva com ela pede apoio do Felipe o passe é mais à frente Felipe passou Cabreúva já está pedindo recebe tem oito e meia do lado oito e meia pega no meio Cabreúva mais uma vez o Moarama se fecha bem oito e meia tocou na frente está feita a parede é chegando o Cabreúva Ale Falcone vai evita o escanteio sente só a lateral ali olha o chute o desvio ela vai saindo a metragem está dando o toque final do jogador do Jaraguá você vai ver na repetição e foi né posse para o Moarama é finalzinho de primeiro tempo um para o Moarama o gol de Oshita zero para o Jaraguá hashtag LNF2020 para você participar dessa transmissão com a gente saiu jogando ali Ale Falcone fez a abertura Moarama trabalha finalzinho de primeira etapa lançamento equivocado meio que se livrou da bola apenas ela já está com o time do Jaraguá João Neto sai jogando ali com oito e meia vai apertar lá o Caio recua Cabreúva chamou João Guilherme troca passo o Jaraguá João Guilherme passou pediu recebeu na frente no peito na quadra recua a bola oito e meia João Guilherme tentou passar foi bem a marcação por baixo posse para o Jaraguá Cabreúva João Guilherme gingou abertura antes do oito e meia veio Jé fez a interceptação oh Jé se confundiu com a bola tirou do oito e meia e pisou no tomate ali é aí a precipitação o Jaraguá vai ficando muito ansioso para tentar empatar ainda nesse primeiro período e precisa ter tranquilidade porque de qualquer jeito você só perde o jogo você não consegue ganhar o jogo bem mais uma vez o Moarama tenta ainda mais um gol neste final de primeira etapa o chute sai vibrando ali o João mas ela foi direto para fora é tiro de meta reposição para a equipe do Jaraguá boa marcação vem de novo aqui equipe da casa a inversão de jogada pintou o segundo gol gol caio Jotinha para o Moarama na jogada do Batista o Caio apareceu fez bem o trabalho de pivô girou bateu rápido é gol do Moarama o Moarama abre 2 a 0 ainda no primeiro tempo Ale Oliveira Caio que já tinha feito ali a parede ajeitado feito a pisada para o primeiro gol do jogo agora entra ele pisando para cima do Cabreúva ganha um espaço para finalizar e não perdoa o João Neto o Moarama consegue uma vantagem importante nesse primeiro período 2 a 0 lançamento do Cabreúva temos aí 2 segundos para o final desta primeira etapa Jaraguá pode tentar queimar uma última bola Cabreúva está solto ali vem João Guilherme bateu direto para fora ela acaba saindo final de primeira etapa com gols de Caio Jotinha e Oxita o Moarama vence o primeiro tempo 2 a 0 Ale Oliveira e foi melhor nesse primeiro período Jaraguá teve alguns bons momentos mas entendo que o Moarama conseguiu pressionar no começo depois uma boa movimentação mais velocidade mais dinâmica e mereceu esses 2 a 0 no primeiro período viu vamos ver números do jogo números para a gente entender um pouco mais da partida aí estão as estatísticas é hora de ouvirmos também Ale Oliveira ele que está comentando o jogo aqui vai nos explicar através dos números ou do que quiser aí o 2 a 0 viu Ale é os números traduzem um pouco a superioridade do time da casa que chutou mais teve mais eficiência teve mais desarme e aí eu acho que é o ponto do jogo é o ponto que irrita muito o Lucas Quioro técnico do Jaraguá porque o Jaraguá acaba baseando o seu jogo principalmente no ataque em ficar com a bola em sair da pressão com algumas situações programadas as quinas que o PC de Oliveira consagrou mas não conseguiu ser efetivo não conseguiu também fazer valer o seu jogo de pivô principalmente com o Jack e verdadeiramente com os desfalques do Luan e do Henry é a única opção nessa função que tem o time visitante hoje então esses desarmes acabaram sendo fundamentais para que a equipe de Moarama prevalecesse nessa primeira parte do jogo e também um pouco mais de dinâmica de velocidade de leveza eu acho que o Ney Vitor conseguiu montar um grupo bem interessante nesse aspecto e conseguiu fazer prevalecer esse tipo de característica contra um Jaraguá que tem jogadores muito técnicos mas que hoje não estão conseguindo desenvolver o seu melhor jogo não conseguiram principalmente sair da marcação da equipe de Moarama o 8-6 falou um pouco sobre isso da diferença da quadra o Ale Falcone falou também da temperatura então são aspectos que vão prejudicando ou prejudicaram o Jaraguá nesse primeiro tempo mas acho que fundamentalmente a boa atuação de Moarama que conseguiu tendo o Augusto por exemplo um grande organizador com toda a sua experiência de jogadas o Oxita jogou muito bem você teve o Mura o Caio Jotinha que participou dos dois gols de forma efetiva ajeitando no primeiro momento e depois concluindo no segundo gol que dá a vantagem do Moarama então acho que o Moarama fez por onde esse 2x0 já era melhor não conseguia traduzir nessa vantagem e conseguiu ir para um intervalo com esses 2x0 que dão alguma tranquilidade mas não definem porque com esse grupo que tem o Jaraguá com jogadores com tanto recurso que não conseguiram desempenhar um bom futsal no primeiro período mas que num lance podem decidir o caso do Cabreúva do Gé do 8x6 você tem aí o João Guilherme que é muito habilidoso enfim é um grupo bem qualificado que se jogar um pouco mais pode tentar reverter este é o Lea Oliveira comentando aqui na LNF TV o melhor do futsal do mundo ao vivo e online vamos para o intervalinho e a gente já volta com muito mais para você saída ali com o Augusto pela equipe de o Moarama são os últimos detalhes a arbitragem vai autorizar a bola pesada já está rolando em quadra você acompanha com a gente a Liga Nacional de Futsal você em todo o Brasil muito obrigado pela companhia dois o Moarama zero para o Jaraguá hashtag LNF 2020 para participar dessa transmissão mande seu recado para cá trabalhando mais uma vez o time do Moarama lançamento feito bola direto para fora Igor na movimentação de bola Cabreúva aparece ele prefere recuar até João Neto bola ali para o Igor de volta na cavadinha tenta se livrar da bola lá em cima João Neto deu tapa nela ela foi saindo ali se apresenta para a reposição Oshita o homem que abriu o placar de volta Oshita pede apoio do Ale Falcone tentava ali de primeiro o Augusto ia deixando Oshita livre mas a marcação foi boa se organiza o Jaraguá está aí Cabreúva Igor já fez o passe recebe boa tabela tenta escapar o chute vem direto para fora tentativa rápida mais uma vez na troca de passe ali do Igor e quem chegou arrematando foi o Gé Oshita trabalhando lá com o Ale Falcone lançamento do goleiro desvio de cabeça bola interessante acabou passando pertinho saiu na tentativa do Augusto Jaraguá tenta se mandar para a quadra de ataque já se esgotou o primeiro minuto deste segundo tempo segue 2 a 0 o Morama apertou ali o Augusto ela está com o Igor ele gira a bola recebe de novo aperta Augusto vem Augusto fica com ela recuperação do Jaraguá são 4 contra 2 bem marcado tenta proteger o Gé coloca o corpo à frente chutou ainda em cima do Augusto e a expectativa nesse período final é se o Lucas conseguiu ajeitar o time do Jaraguá se vai jogar com mais intensidade vai se organizar principalmente ofensivamente e se o Morama vai conseguir manter esse ritmo forte né do primeiro tempo já que a gente destacou aqui né Napoleão que o time da casa jogou 4 4 jogos em 10 dias 3 pela Liga e um pelo Paranaense vai cumprindo seu quarto jogo só pela Liga Nacional então evidentemente que tem um desgaste né boa tabela o chute e defesa essa de Ale Falcone Igor saiu para a tabela recebeu bateu Ale Falcone fez uma defesa importantíssima confira aí jogada muito parecida com o segundo gol de um Morama né antes do Igor vem a marcação ele se recupera toma a bola do Mura tá com ela o Igor trabalha o Jaraguá um pouco mais presente no ataque nesse segundo tempo pelo menos por enquanto girou ali o Jé recua Cabreúva recebe passe de primeira Jé protege caiu falta nem o Kevin em Costner conhece não já ouvi falar em ou guarda costa protege tão bem quanto o Jé nessa situação ou o marcador afasta e espera ele virar para tentar fazer a travada ou vai ficar essa briga no corpo e aí também ele tem vantagem porque o homem é muito forte tem falta o Jaraguá se apresenta ali lentamente para fazer a cobrança o Felipe toma distância Cabreúva está atrás Felipe bateu direto para o gol direto para fora reposição é do time do Moarama o que é que voltou diferente no segundo tempo eu acho que o Jaraguá está mais agressivo está mais ligado no jogo está tentando soluções um pouco mais rápidas justamente para que a marcação do Moarama não encaixe mas o Moarama volta também com um bom desempenho acho que é um segundo tempo melhor tecnicamente porque o Jaraguá cresce um pouco no jogo jogo está parado você vê aí o Olxita teve falta quando ele soltou a bola bola recuada Ale Falcone faz o lançamento tenta a parede ali mais uma vez Olxita a posse é de o Moarama time da casa vence por 2 a 0 Olxita fez 1 boa jogada Olxita tentou costurar não passou pelo segundo poderia até ter tentado conduzir para o outro lado aqui onde passava o Augusto mas que partida vai fazendo aí Olxita vai jogando muito bem nos destaques sem dúvida alguma ex-jogador do Foz do Iguaçu mas um filho de um Moarama também né você diria que o Olxita hoje está com a macaca já já você fala a bola comprida lá ela acaba saindo não Olxita chegou é com a macaca com o Tarzan que está com todo mundo Ale Falcone rolou proteção boa bola bem marcado chegou ali Igor Cabreúva girou Felipe bola recuada Cabreúva tem espaço troca passes o Janaguá perde o jogo aí o Felipe Augusto apertava para cima ele consegue o passe Gé soltou no meio Igor se quiser e quis tinha o Felipe passe errado é a vez do Moarama se lançar Mura gira o corpo viu o Augusto preferiu toque a frente bem bem demais ali Cabreúva fechou a porta acabou com a empolgação do Moarama bola recuada está jogando o João oito meia já está em quadra girou o Felipe Igor deixou com Cabreúva oito meia protege vai carregando penteou a bola a porta estava fechada ele teve que fazer o passe Cabreúva oito meia girou bateu cruzado em cima da marcação do Oshita quando a gente fala do Jaraguá o Cabreúva é um dos destaques do campeonato jogar melhor coletivamente essa equipe do Jaraguá para não tentar resolver as ações ofensivas sozinho para tentar jogar sem bola você faz a metida por exemplo no pivô e se apresenta para receber essa bola sai para receber uma tabela dá opção para aquele cara que tem a posse de bola e isso tem acontecido mais no segundo período aconteceu muito pouco para Jaraguá no primeiro tempo Danilo já está em quadra escanteio para Jaraguá Cabreúva está nela lá atrás está oito meia o Igor está por ali também do outro lado o Felipe Jaraguá tenta descontar tenta voltar para o jogo perto por 2 a 0 Guarama vai reassumindo a ponta do Grupo C segue invicto né por enquanto duas vitórias em quatro jogos duas vitórias e dois empates rolou atrás boa roubada de bola Augusto gingou clareou do outro lado Jaraguá já se fecha lançamento feito buscava ali a marcação chegou firme a bola acabou saindo antes do Cabreúva chegar nela LNF TV o melhor futsal do mundo ao vivo e online a crona é show de confiança qualidade e segurança Danilo rolou errado oito meia tem espaço partiu no mano a mano bateu para o gol defesaça do Ale Falcone mais uma para a conta dele Ale Oliveira a gente já destacou aqui a capacidade do Falcone né também a sua liderança uma das principais contratações sem dúvida alguma do Guarama que mostra que o time não veio para brincadeira nessa edição da liga né oito meia protege rola a bola atrás se organiza mais uma vez o Jaraguá Igor está pedindo para armar a jogada tentou achar e achou oito meia faz o pivô vem Igor bateu em cima da marcação fechava bem a porta ali mais uma vez a defesa da equipe do Moarama e aí de novo o lance com Ale Falcone né uma muralha no gol do Moarama vem mais uma vez o Jaraguá bola recuada até Cabreúva ele gira chamou ali João Guilherme está em quadra João Guilherme inverte jogada troca passo Jaraguá no campo da quadra de ataque boa marcação tenta escapar o Moarama protegeu bem oito meia vem intercepta boa bola João Guilherme está livre caiu falta falta marcada falta em cima de João Guilherme e subiu o cartãozinho ali é porque depois da bela jogada ali do oito meia João Guilherme protege tinha uma boa condição de finalização acha até que ele demora um pouquinho para soltar essa bola para devolver no oito meia que estava livre para a tabela mas de qualquer forma ele protege bem toma carga e é sem dúvida alguma uma falta que vai levar muito perigo porque o Cabreúva bate muito bem nessa bola ele tem a opção de um pé esquerdo aqui para chegar finalizando tem as opções ali de trave também de jogadores colados na trave então tem várias opções como a falta frontal ali várias opções para uma boa jogada João Guilherme e Cabreúva conversam é uma falta frontal você vê que o Augusto ali se protege Cabreúva na bola autorizado partiu rolou veio o chute em cima da marcação não quis tentar direto ele rolou para o Felipe bateu em cima da marcação a posse é do Janaguá João Guilherme saiu para a tabela João Guilherme deixadinha boa bola vem chegando cruzou na mão saiu o Falcone girou bonito olha o Falcone muita experiência muita tranquilidade coloca a bola já na quadra de ataque Danilo girou atrás se confundiu o ataque do Moarama levantou o Augusto ela vai direto para fora você rever aí a boa jogada Felipe chegou mas agora olha o que faz o Ale Falcone protege puxa para a área Lira Rei pode jogar inclusive na linha em muito time mas você vê como produziu muito mais coletivamente se apresentando sem bola os jogadores do Jaraguá nesse segundo período acho até que coletivamente já produziu mais do que em todo o primeiro período Cabreúva girou ali com o João Guilherme vai receber de volta Cabreúva está com ela de novo Cabreúva 8x6 João Guilherme passa 8x6 carrega vai buscando faz o passe no meio João Guilherme girou abriu Felipe na devolução bem feita a marcação do time do Moarama volta João Guilherme retoma deixou atrás com Cabreúva aí está João Guilherme Cabreúva 8x6 vem com ela para o ataque tentou a finta não consegue a bola tocou por último ali vai saindo a posse é do Jaraguá o Hugo até se esforçou mas não chegou nela LNF TV o melhor futsal do mundo ao vivo e online umbro é futsal futsal é umbro Hugo chegou junto ali do João Guilherme e fez a falta enquanto percebeu que ia ser fintado derrubou o adversário Cabreúva João Guilherme trabalha o Jaraguá cavadinha para ninguém a posse vai ficar com a equipe da casa aí está Ale Falcone faz o lançamento marcação foi boa o Moarama se mantém no campo de ataque olhares atentos da equipe do Jaraguá bola movimentada atrás vem o chute direto para fora tentativa da equipe da casa desperdiço o ataque ali o Cauê Cabreúva 8-6 Cauê marcava o passe é bom João Guilherme no mano a mano gingou bateu de novo bela defesa no rebote 8-6 bateu em cima da marcação insiste o Jaraguá e o Meia valente ela fica com o Ale Falcone recuperação da equipe da casa Léo Café está em quadra está faltando energia para esse time do Moarama no segundo tempo Ale? não eu acho que o Jaraguá cresceu por isso que a gente falou que a vantagem era merecida e importante de 2 a 0 mas não definia João Guilherme bateu para o gol de novo Ale Falcone vem no contra-ataque o Moarama são 3 contra 2 Cauê chegou a bola correu mais que ele desperdiça a chance e pintou cartão no jogo ali acho que é para o João Guilherme para o João Guilherme e azedou já tinha amarelo e é um jogador muito importante não só porque é bom jogador é técnico mas como o time está perdendo muita reclamação bate-boca sururu formado couro comendo na casa do Noca sem máscara também e mais cartão você gosta mais de cartão do que a minha ex também vou te contar mas como o Jaraguá está perdendo o jogo ele vai precisar de jogadores com a característica que tem justamente o João Guilherme que é um contra um que é a habilidade que é a jogada individual e também por isso o prejuízo da equipe visitante ele está tentando argumentar lá vai ficar com o jogador a menos por 2 minutos ou até tomar o gol o que pode também acarretar num novo prejuízo para essa equipe do Lucas Quioro portanto fica com 4 em quadra a equipe do Jaraguá e o João Guilherme está fora do jogo e até os 10 e 24 na regressiva o Moarama vai ter a chance de quem sabe ampliar o placar você está vendo aí a formação o João Neto vai trabalhar o dobro agora com os pés lançamento feito tentava ali a proteção a posse é do Jaraguá o Igor está pedindo o Cabriuva está mais atrás você está vendo aí de novo o Igor pediu para fazer a cobrança protege gira insiste pirulito tentou gerar feito um helicóptero ali mas perdeu o contato com a bola pirulito com o helicóptero é o que hein Alê? aí é aquele de pilique né que é pirulito que vem no saquinho e que depois que você termina você faz o girocóptero né e aí consegue alegria e satisfação adiantou a bola ali o Jé foi para a finta boa bola Jé de novo tentou passar e aí sofreu a falta consegue cavar uma falta mantém o Jaraguá no campo de ataque o relógio vai passando olha aí mesmo que consiga sobreviver a esses dois minutos com um homem a menos o Jaraguá vai pagar um preço né que é o mais um pouco de desgaste de um elenco que já é curto né é muito qualificado mas curto e que hoje tem três desfalques aí importantes para rodar aí o Lucas Quioro então a expulsão do João Guilherme dá uma quebrada no crédito e no débito né é falta para o Jaraguá vamos ver quem vem para a cobrança você vê ali várias orientações várias mesmo é uma boa chance para a equipe visitante bola rolada atrás gasta ali o Igor tem que trabalhar com o João Neto apertava o Augusto tentando se virar a equipe do Jaraguá mais uma vez Igor não é o momento de Jaraguá atacar né é de sobreviver mesmo bola no meio boa proteção Igor está livre insistiu bateu defesa a Falcone o rebote para fora o Pirulito foi para cima se enfiou entre a marcação você vai ver aí eram dois olha o que ele faz só que do outro lado está Ale Falcone Ale Oliveira é você imagina se o Moarama toma um gol com um jogador a mais né aí o nosso querido Ney Vitor e a loucura né vem o Moarama Augusto na área por baixo bem João Neto no carrinho de novo João Neto aparecendo muito bem agora falta pouco para que Jaraguá volte a ter um homem em quadra temos aí cerca de 20 segundos troca passo o Moarama Caio rolou atrás Augusto já recebeu a tabela é boa boa bem feita a marcação protege Igor escapa do primeiro caiu ela vai saindo a posse é do Moarama o Igor está lá caído no chão aproveita para dar uma respirada porque esses minutos aí não foram fáceis aí é treino físico pode pegar o tênis de corrida porque o Moarama já é um time complicado né de você enfrentar de você marcar com igualdade numérica você imagina com um jogador a menos né O Chita está em quadra rolou Augusto com ela trabalha mais uma vez a equipe do Moarama já já vai poder repor o jogador vem O Chita com ela girou recebe O Chita com espaço prendeu fecha bem a porta a equipe do Jaraguá abertura é boa o chute em cima da marcação Cabreúva estava ali 8-6 na cavadinha boa a bola 8-6 se manda bateu para o gol em cima da marcação vem na participação enquadra mais uma vez toma bem rápido Augusto já tem quatro de volta o Jaraguá a bola é boa pintou Augusto bateu para o gol por baixo o carrinho ela acaba saindo o Moarama insiste que curioso hein Ale quando tinha um a mais não chegou tão bem assim é o futsal é muito emocionante também por isso esse carrinho do Jé é o carrinho do bem né porque é na trajetória da bola e evita o gol né escanteio vem o Moarama Batista este é o Oshita trabalhou boa fita falta Cabreúva na experiência tomou trocou o gol pelo cartão né Ale Cabreúva tem feito muitas vezes a função de fixo acho que em função também da maturidade do seu jogo acaba se movimentando menos jogando mais ali paradinho com a qualidade do passe com a boa visão mas nesse confronto de um contra um nessa função ele acaba em alguns momentos errando o tempo de bola e aí o adversário leva vantagem isso já aconteceu no lance do segundo gol acontece agora numa falta muito mais muito perigosa e curioso mesmo você já havia destacado o Moarama no 4 contra 3 ali de linha não conseguiu criar muitas oportunidades no 4 contra 4 já criou pelo menos duas boas chances LNF TV o melhor futsal do mundo ao vivo e online BetSul o melhor site de apostas esportivas da América do Sul você vê o Batista atrás Augusto está na falta Jaraguá se fecha o Hugo está lá pertinho da meta preocupação para o João Neto vem bola rolada para trás o chute para o gol João Neto tira com os pés 8-6 vem de 20 faz falta 8-6 deve ter pensado se eu não ficar com a bola eu derrubo é que nem você em festa se não pegar ninguém arruma encrenca normalmente se eu não pego ninguém não arruma encrenca no máximo tomo aquela alegria líquida até para amenizar a frustração da night lá na região metropolitana de Humuarama tem Ivaté Ivaté tem algumas festas assim aí o cara se ele vai e não arruma a mulher arruma encrenca você não pode voltar de graça para casa alguma coisa você tem que arrumar a encrenca eu já arrumei e também já terminou já desarrumou olha a bola vem mais uma vez Cabreúva abriu 8-6 bateu para o gol ela vai para fora time do Jaraguá desperdiça mais uma chance você acompanha aí a chegada 8-6 bateu para fora hashtag LNF 2020 você participa com a gente em todo o Brasil Ale Falcone faz o lançamento ajeitou pintou mais um golaço para fora incrível a chance perdida a resposta é rápida vem mais uma vez o Jaraguá que coisa olha aí ajeitada de cabeça ia pintando mais um golaço a bola foi para fora segundo tempo como a gente estava conversando melhor ainda do que o primeiro período o Moarama continua jogando no bom nível o Jaraguá cresceu de produção são duas equipes que a gente vai ver progredir bastante dentro dessa liga nacional tenta vir mais uma vez o Batista rolou atrás se organiza o Moarama temos 9 na regressiva na cavadinha para frente ela acaba saindo posse de bola para o Jaraguá em buscar jogo se organizando ali o pirulito este é 8-6 conduz parte para cima da marcação no fundo bateu cruzado gol é do Jaraguá 8-6 jogada inteirinha dele bateu quase sem ângulo ela venceu Ale Falcone oh Ale passou entre ele a trave está aí 8-6 que aí ficou colado lá na placa de publicidade mas recoloca o Jaraguá no jogo Ale Oliveira já temos um jogo faltando aí 8-45 tem muita coisa para acontecer e quando a gente destaca os valores individuais da equipe de Jaraguá é por causa desse tipo de lance 8-6 chamou a responsabilidade e sem ângulo conseguiu depois da finta uma bela finalização o Ale Falcone normalmente pega esse tipo de bola fecha mais acho que ele quis dar aquela adivinhada e aí acabou não sendo feliz e vem mais uma vez 8-6 pelo time do Jaraguá ele descontou a guarinha mesmo rola atrás trabalha a equipe visitante perde o jogo 2 a 1 é o placar em um Moarama 8-6 recebe de volta bate para cima da marcação na cavadinha vai sobrar do outro lado o chute bem na marcação ali chegou o Mura tem pressa o Jaraguá jogo está parado LNF TV o melhor futsal do mundo ao vivo e online a crona é show de confiança qualidade e segurança buscando o jogo mais uma vez o Pirulito já soltou a frente inversão para 8-6 Jaraguá na quadra de ataque na cavadinha tentava ali uma bicicleta até pedalou mas o pneu furou você vê na repetição também se faz meu Deus é um lance meio mágico porque uma bola sem ângulo uma bola muito difícil de pegar e contra um goleiro também muito competente e experiente mas valeu a tentar o não a gente já tem a gente vai atrás do nem olha o chute em cima da marcação ela sai posse para o Moarama mas o vida de goleiro não é fácil o cara estava bem demais acaba tomando um gol entre a trave e o corpo eu não sei nem se o 8-6 esperava esse tipo de finalização ou em função do desequilíbrio ele colocou a bola viva só chute do Moura direto para fora agora que o Ale Falcone não esperava isso é certeza João Neto sai jogando curtinho Pirulito soltou no 8-6 Pirulito fez falta sem bola a arbitragem não foi na dele e ele mesmo se mutilou ali que é uma prática muito comum ali em Jaraguá aí descaradamente ele fez a parede impediu a progressão do do seu adversário e depois bateu um tapinha não dói O Chita deixou vem cobrança de longe bola rolada O Chita cruzou ninguém chegou fechando perde a chance a equipe do Moura sai jogando o Jaraguá 2x1 o jogo é bom o jogo é ótimo e você acompanha com a gente aqui na LNF TV na TV N Sports 8-6 protegeu bem escorregou na frente do Chita consegue no passe na cavadinha que linda a bola vai chegar pode pintar o empate a fita batida para fora desperdito salgou na chegada rápido o Pirulito poderia ter empatado o jogo poderia ter feito o passe para o meio já que o Ale Falcone cresceu para cima dele mas mesmo assim ele tentou tirar para a perna esquerda e acabou jogando a bola no lado de fora do gol ali na rede pelo lado de fora mas como cresceu o Jaraguá no segundo período sai jogando o Moarama na cavadinha ela vai direto para fora boa finta chute vem ela para na marcação Caio recebe tenta sair para o jogo no Augusto não chegou a bola foi comprida demais para ele tem falta no lance falta na disputa você vai ver que o Lucas reclama o Jeta ali é falta para o Jaraguá o Lucas tem uma preocupação que é legítima o Lucas Quioro técnico do Jaraguá o Napoleão porque ele não utilizou o goleiro linha no jogo contra o único jogo do Jaraguá que foi contra o Pato ele estava empatando o jogo em 3x3 e conseguiu a vantagem de 4x3 e marcou o goleiro linha mas não jogou com o goleiro linha então faltando 6x44 a gente fica imaginando o comportamento do Lucas para essa situação se vai botar o goleiro se vai insistir no 4x4 na linha como esse goleiro linha será trabalhado para tentar empatar o jogo falta para o time do Jaraguá são dois homens na barreira você vê que o Ender está aí Ender tem nome de bom batedor de falta hein Ale lembra aí também um como diriam conquistador das queridas também o Eder Aleixo preocupação ali para Ale Falcone Augusto está na barreira junto dele também fechando ali o Hugo saiu da bola vem a pancada Falcone Jaraguá se mantém na quadra de ataque você revê o lance o chute do Pirulito Falcone foi bem com os pés inversão de jogada furou ali o Pirulito sabe quando a bolinha doce cai do palitinho foi o que aconteceu agora exatamente aí você fica não com duas mas com uma bolinha né à sua disposição bem para cima o Moarama girou bem Hugo bem feita a marcação posse de bola para o Jaraguá você em todo o Brasil curtindo com a gente a Liga Nacional de Futsal tem mais cartão arbitragem curte um cartãozinho olha aí olha aí mas não pode falar de perto assim o auxiliar porque senão o Cojo da doença o Inonho está chateado porque ele já está fazendo regime isso já irrita o gordo eu sei muito bem o que é isso e aí o professor está quase ele beijando o Cojo com o seu computador jogando o Mario Bros e aí ele realmente perde a cabeça e xinga e agride e aí a violência que a gente tanto lamenta até participa às vezes mas é contra sim exatamente e a gente vai ter mais um grande jogo aqui da Liga Nacional de Futsal Tubarão e Campo Mourão quando entra Paulinho japonês nos estúdios aqui no estúdio 34 da Liga Nacional de Futsal Paulinho japonês que jogou com todos os jogadores que já pisaram numa quadra de Futsal é praticamente o Paulo Baier do Futsal esse brilhante Pokémon que trouxe também um de queijo um de carne e um de palmito pra gente troca passo Jaraguá perde o jogo fora de casa 8-6 ele descontou repõe repôs a equipe no jogo tá tentando um empate agora bola recuada Pirulito 8-6 Jé aparece vem o Éder ameaça finta rolou atrás Jé conduz bateu direto para o gol direto para fora LNF TV o melhor futsal do mundo ao vivo e online umbro é futsal futsal é umbro temos 6-6 na regressiva 2 para o Moarama 1 para o Jaraguá o Moarama vai voltando a liderança entrou na rodada como líder como o Pato venceu o Pato ultrapassou a equipe conterrânea do interior do Paraná mas agora o Moarama com 2 a 1 pra cima do Jaraguá vai retomando a ponta nunca é demais lembrar que são 21 equipes 3 chaves separadas por região 7 clubes em cada chave e os 5 primeiros conseguem a classificação e o Moarama tem essa situação atípica de jogar os 4 primeiros jogos como mandante quer dizer no retorno vai decidir fora de casa e principalmente nos confrontos contra os catarinenses então praticamente está tentando o Ney Vitor comandando o Moarama garantia sua classificação no turno porque depois como visitante é sempre um pouco mais complicado preocupação com o Gé que acabou sentindo uma lesão é um jogador muito forte fisicamente e aí é mais uma preocupação nessa reta final de jogo do Jaraguá que já tem desfalques fundamentalmente nessa função de pivô não tem o Luan não tem o Henry e agora o Gé vai sentindo dor também o Lucas vai parar o jogo daqui a pouquinho talvez para organizar o seu jogo de goleiro linha LNF TV o melhor futsal do mundo ao vivo e online BetSul o melhor site de apostas esportivas da América do Sul estamos vendo orientações ao Igor acho que o Gé não vai conseguir ficar em quadro agora mesmo está saindo ali está aí o Gé saindo jogo parado já há mais de um minuto é melhor é melhor para quem essa esfriadinha eu acho que é melhor para o Moarama porque o Jaraguá estava em cima estava criando estava tentando sufocar o seu adversário Oxita abriu o placar 8-6 não fica com ela participando mais uma vez Alê Falcone bala direto para fora jogo está parado como o Alê já previa tempo pedido pelo Lucas Quioro o técnico do Jaraguá que aproveita ali para repensar a estratégia para esta reta final de partida estamos vendo aí o gol de abertura do placar Oxita na boa tabela bom trabalho de pivô também ele bateu você achou que o goleiro podia pegar não? a bola foi violenta mas foi ali na direção dele a gente está vendo de novo tanto que ele toca na bola mas como ela vem muito forte ele não consegue evitar e a situação que a gente falou do lance segundo gol e o Cabreúva na função de fixo e olha como ele erra o tempo de bola na passada e acaba não conseguindo fazer a travada no gol do Caio Jotinha e aí o gol mágico olha como o Ale Falcone que faz um grande jogo leva a mão ao rosto apanhando bem o que você falou ali olha lá porque a bola normalmente seria na tentativa da segunda trave para esse aí que está tentando se recuperar para o jogo de hoje para o Jé por isso que eu acho que o Ale Falcone tentou adivinhar mas o 8x6 foi muito feliz foi eu acho que aquela resenha que ele teve no vestiário antes de ir para o vestiário com a gente que acabou dando sorte para o jogador do Jaraguá as equipes vão voltando a quadra reta final de partida você em todo o Brasil com a gente curtindo a Liga Nacional de Futsal participe conosco hashtag LNF2020 muita gente mandando recado aqui para o nosso Ale Oliveira vem Jaraguá Igor abriu 8x6 protege Igor passou vem o chute de trás a bola não sai foi bem o Falcone sai jogando ele mesmo já fez o passe é a bola recuada para ninguém ganhou um escanteio a equipe do Jaraguá o Ale não podia mais pegar né 8x6 gingou bateu por baixo bem na marcação é novo escanteio 5x24 na regressiva 8x6 está com ela faz a abertura recebe de volta 8x6 trabalha o Jaraguá boa roubada do time do Moarama tentava vem 8x6 fecha a porta escapou do Hugo faz a abertura Igor girou toque de letra demorou o Éder para entender reposição de bola para o Moarama 5 minutos no futsal uma eternidade tem muita coisa e a gente tinha alertado a situação diferente do Jaraguá que não utilizou o goleiro ainda porque só jogou uma partida e ganhou então talvez por isso que o Lucas esteja pensando 10 vezes antes de fazer essa opção tática falta para o Moarama Rodrigo Saldanha está com a gente Ale Oliveira na Liga Nacional 2020 você é fenômeno coisa linda um abraço para o Rodrigo que é salonista nato contribui bastante para a modalidade Henrique Andrade futsal do Paraná um dos melhores do Brasil atualmente sem dúvida Oshita recolhe trabalha lá atrás lançamento direto a tentativa do Falcone na conexão de ataque com o Hugo ela foi para fora sai para o jogo o Janaguá perde o jogo fora de casa está aí Pirulito errou o passo o Pirulito vem o Moarama boa uma roubada no 8-6 no contra-ataque conduziu bateu para o gol para fora perde a chance o Janaguá e tem jogador sentindo acho que foi o Pirulito levou a mão a coxa ali é ele mesmo pelo visto é distensão é o Pirulito o Pirulito está bem abatido está aí cabisbaixo e provavelmente terá que ser retirado o Pirulito não está com uma cara boa inclusive está se contorcendo é fácil tirar o Pirulito no momento desse não? eu acho que não porque é a reta final então você tem que ter ali uma frieza enorme para retirar o Pirulito no momento desse mas se não está firme aí realmente vai para o sacrifício e inclusive pode causar algum tipo de frustração perde a bola a equipe do Moarama Igor trabalha o Janaguá tenta o empate marcação é boa acirrada ali participação chegava ajudando lá atrás o Léo Café Cabreúva Jaraguá tenta achar espaço para o tiro não consegue Café vai fechar a porta mais uma vez por lá Igor chamando 8-6 ela vai chegar de novo no Igor tem dificuldade no domínio a bola veio quadradinha Cabreúva vem conserta requisitou o goleiro a bola já está sendo lançada para o campo de ataque 8-6 fez bem a parede girou bem feita a marcação Moura sai com ela Augusto é experiente protege roda atrás Falcone faz o lançamento Augusto escorregou Igor vem o Moarama consegue evitar o que seria um contra-ataque acho que o Gé vai tentar voltar né até pela dificuldade inclusive em alguém que faça a função de pivô porque o Jaraguá está meio aquele programa do Zeca Camargo antigo no limite né três ausentes João Guilherme expulso Pirulito fora o Gé machucado nunca jogou com goleiro linha quer dizer está faltando só aquela moça Eliana aquela que era forte e acabou ganhando o Real 8-6 girou bem Augusto na marcação Cabreúva vem recebe faz o passe 8-6 protege Cabreúva de volta Augusto vai fechar a porta troca passo Jaraguá jogo está parado goleiro linha né entrou agora 8-6 abertura de novo 8-6 Cabreúva todinho na quadra de ataque a equipe do Jaraguá 8-6 ajeitou tenta bater o Igor está com a camisa de goleiro ganha escanteio acabou colocando essa situação de goleiro linha o Lucas faltando dois minutos e meio agora vamos ver quem treinou melhor quem se preparou mais para essa situação se é o ataque do Jaraguá pela primeira vez na competição utilizando essa tática ou o Moarama para se defender está aí o Jean é goleiro linha movimento atrás com 8-6 2-22 na regressiva Cabreúva 8-6 Jean Cabreúva vem a cavadinha linha de fundo são 3 na marcação o Moarama se fecha bem Igor tocou atrás 8-6 Cabreúva pede orientação faz o passe tenta achar espaço a equipe do Jaraguá vem o chute para o gol ela vai na rede pelo lado de fora não tem muita pressa ali Falcone o jogo vai ser parado porque a quadra está molhada nesse momento ele até tinha pressa mas ninguém disparou ali para 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 o contra-ataque para o lançamento dele para tentar pegar o Jaraguá sem o seu goleiro goleiro ainda com o goleiro linha mas como o pessoal demorou para se movimentar aí ele acabou desistindo Jaraguá já tem a posse de novo 8-6 espera a aproximação ali do Igor conduziu bateu tentou repetir o gol mas o Ale agora ficou grudadinho na falta na trave ali para não ser surpreendido o que foi? hã? fala para a gente vão pedir no escanteio olha aí o que foi Ale? você que não o Inônia pediu um x-b agora o Jaraguá pediu o escanteio mas ele acabou dando o tiro de meta lançamento feito boa finta Igor controlou bem a jogada ali mas não é o Igor não o João Neto já está de volta na meta Gabriel está pedindo recebe conduz para o meio agora o Igor volta volta a ter goleiro linha o time do Jaraguá 1 e 26 na regressiva Igor está com ela ajeitou atrás 8-6 conduziu bateu para o gol para fora do gol tem pressa de novo o Falcone faz o lançamento para cima trabalhou bem o Igor vai ter que sair correndo ali o Igor não está muito rápido o time volta nem deu tempo da entrada vem o Moarama tentava a finta recuperação Cabreúva 8-6 abriu pode bater girou Cabreúva com ela cutucou atrás 8-6 bateu defendeu Falcone e na sequência falta restando 46 segundos achei que o Moarama teve pressa demais ali é porque sentiu uma situação próxima do contra-ataque e o G acabou fazendo a obstrução ou até o Alê cavando essa obstrução 8-6 para mim é o melhor jogador do Jaraguá o cara que mais participou que tentou a jogada diferente o G sentindo ali algum tipo de desconforto Cabreúva mais ali sendo uma função de passador então achei que ele acabou olha a cara de sofrimento aquela cara que você está mas está triste mesmo morrendo de vontade no banheiro não acaba o jogo sabe aquela boa bola vai pintar o terceiro gol defesa olha o rebote por cima ela vai pra fora João Neto também trabalhou bastante hoje hein Alê é um jogador que mostrou principalmente nesse cara a cara no um contra um ele fechou muito bem o ângulo 8-6 roubadinha vai nascer o gol é do Boarama Mura pra liquidar a fatura para o time da casa aproveitando o goleiro linha Mura rapidinho tirou a bola do 8-6 e rolou pra dentro do gol da sua própria quadra Mura coloca na rede 3 para o Moarama 1 para o Jaraguá Ale Oliveira é agora o Moarama ficou muito próximo da vitória né sua segunda vitória na competição aí fala sempre do risco né do goleiro linha pra mim é o risco de quem treina e executa o pior a marcação ou o ataque né então foi isso que aconteceu ali numa indecisão de passe acabou se aproveitando a defesa do Moarama pra matar o jogo vem de novo o Jaraguá mais uma roubadinha pode pintar mais um boa recuperação mais uma vez chegando ali 8-6 conduziu quase toda a quadra com a bola dois segundos pro final do jogo Moarama vence 3 a 1 resultado importante da equipe que reassume a liderança do grupo C da Liga Nacional de Futsal apita o árbitro fim de jogo em o Moarama o Moarama vence 3 a 1 consegue um ótimo placar inclusive no saldo de gols impõe ao Jaraguá a primeira derrota nesta Liga Nacional de Futsal Ale Oliveira é mais um bom jogo de Futsal né duas equipes que eu imagino que vão caminhar bem na competição que vão conseguir evidentemente a classificação pra segunda fase e aí vai depender de vários fatores aí pra chegar bem a partir do mata-mata das oitavas de final mas gostei muito do Moarama time leve bem treinado com bons jogadores uma mescla de experiência e juventude muito interessante e o Jaraguá com jogadores renomados que no segundo tempo fizeram uma boa partida uma boa atuação então gostei muito do jogo muito bem a gente tem os números do jogo pra conferir aí rapidamente pra você entender um pouco mais do que foi na partida 3x1 13 chutes a gol do Moarama 16 do Jaraguá foram 16 faltas no jogo até que um número razoável não foi tanto o jogo não foi muito parado né ali e a expulsão claro né que fez também diferença porque o João Guilherme acabou saindo eu estive ao lado de Alê Oliveira nessa transmissão valeu Alê obrigado viu Napa um prazer uma honra falar com você mais uma vez com os amigos do futsal Zicone 3x2 1x1 1x2 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 1x3 1x2 1x1 1x4 1x4 1x2 Obrigado.